A Salsa, um dos sétimos mais dançantes da música latina, é o destaque da apresentação da banda Monturo. É hoje, a partir das 4 da tarde, no Sesc de Birigui. É de graça. E tem mais música. A partir das 4 da tarde, a banda Reverso se apresenta na área de convivência do Sesc de Prudente. Também é de graça. Em Andeara, tem pré-carnaval na Praça da Matriz. A festa começa a partir das 8 da noite, com a banda Batona Cueca. Em seguida, é a vez da dupla sertaneja Pedro, Henrique e Rafael. É tudo de graça. Amanhã é a vez da criançada. Às 10h30 da manhã, no Sesc de Catanduva, tem a apresentação do espetáculo Pinóquio, etc. e tal. A peça é realizada dentro de uma marcenaria. Após receberem uma encomenda inusitada, 4 marceneiros se lembram de Pinóquio e, por meio de materiais existentes no local, eles resolvem contar passagens do clássico. É muito legal e é de graça. E amanhã, no Sesc de Piriguí, o palhaço Bisgoio mostra toda a sua habilidade para fazer o público rir e se emocionar com o espetáculo Uia, da Copa Ia Pé de Chinelo. A apresentação começa às 4 da tarde. A entrada é de graça, mas é preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do Sesc. A apresentação começa às 4 da tarde.